Estúdio Amaral Produções Alvinha, você vai sair do quê? Aonde você vai? Me leva com você Ah, como eu quero te encontrar novamente Eu provei teu beijo, magoei minha dor Teu corpo não tem tom, meu amador Hélio Amaral, para todo o Brasil, no programa Carlos Santos Teu coração cigare O meu grande amigo Hélio Amaral, produtor de vídeo Beto Júnior e Marcelo, a dupla que conquistou a Imperatriz Castilho, talismã Não consigo esquecer de você João Piasi Parabéns a você Muito obrigado, Raul Meu amor voltou pra dançar Não me posso mais sofrer Meu amor ainda está aqui Vai lá buscar ela, passarinho Foi legal, todo sonso, ter ficado contigo Mas eu não te quero, nem como amigo Quero agradecer de coração um grande amigo meu Que é o produtor desse DVD Meu amigo Hélio Amaral É um dos maiores produtores do Brasil É um dos maiores produtores do Brasil